Gente, eu quero agradecer demais a todos os meus patrocinadores. O evento hoje foi um show. Os candidatos, o público, família, pai, mãe, vieram torcer, vieram vibrar. E eu que fazia o evento lá atrás, nós ficamos um bom tempo sem vir aqui. E mesmo nesse período de pandemia, esse período que nós não tínhamos essa oportunidade de estar junto, agora a gente voltou a ter. Então, muito obrigada a todos. O evento foi um show, foi um sucesso. E para quem duvidou, pode ver as imagens depois. Foi muito bonito. Muito obrigada a todos.